Não tô satisfeito Pô Marco, olha que é A gente tá tão bem cara Chegamos aqui caminhando legal Estamos com mais 100 mil inscritos Eu sei cara, mas eles merecem mais São 6 anos essa caminhada da Rádio Pachola Produzindo conteúdo diariamente Mas eles merecem mais qualidade Eu concordo com vocês A questão é a seguinte A gente tem limitação técnica O cabo que não funciona A câmera que podia ser melhor Sim, só que vocês já pensaram Que pra isso a gente teria que investir bem pesado Mas aí Gurizada O que a gente vai fazer então? Peraí Gurizada, peraí Tenho uma ideia Clube Dos canais Tá aí ó Baita ideia passarinho Clube dos canais Outros produtores de conteúdo Estão fazendo a mesma coisa no YouTube Estão tendo sucesso Os membros estão ajudando eles Qualidade de imagem De som De vídeo Produção de conteúdo Também de mais qualidade Cara, esse é o caminho Esse é o caminho Verdade, cara Mas pra isso Os valores teriam que ser bem acessíveis Né? É E aí se for fazer Tem que ter aquele benefício pra galera Né? Tá aí Se a gente presenteasse esse povo Com a camisa do Grêmio Produção de conteúdo exclusivo Lives exclusivas E um bonezinho da rádio Aí podia ter E se a gente tivesse aqui dentro da rádio Um espaço pra que eles assistam as nossas lives Boa, boa, boa Sim, sim E até ter grupo de WhatsApp, né? Tem um plano Tu aí Quer ajudar a rádio Pachola E ainda pagar o preço de um cafezinho Então sejam todos bem-vindos ao Plano Gauchão No Plano Gauchão Tu tem direito a usar selo de fidelidade Do lado do teu nome Nos comentários e chat ao vivo Tu também pode usar emojis personalizados Nos comentários e chat ao vivo Tu também tem direito a entrar no grupo de WhatsApp Junto com a galera da rádio Pachola O grupo Gauchão E obviamente tu tem prioridade nas lives Nos comentários das lives Durante os programas da rádio Pachola E tudo isso A tua voz tendo prioridade na Pachola Por só R$ 7,99 Mas não quer ficar só no cafezinho Você vai ter lives Você vai ter lives exclusivas no Instagram Só pra você Moderar chats Ter a tua voz no pós-jogo da rádio Pachola E ainda ter enquetes exclusivas no Instagram Te interessou? Então o teu lugar é aqui no Plano da Copa do Brasil Tudo isso por apenas R$ 14,99 Mas você quer ainda mais? Você quer ainda mais? Então vem conquistar a América com a gente O Mário Godói tá lá na guete E vai contar essa história pra vocês Vai daí Mário A nossa queridinha dos olhos É bom ganhar uma Libertadores, né? E no maior plano da rádio Pachola Os maiores benefícios pra ti Que é o verdadeiro campeão da América Já imaginou no mesmo ano O tricolor ganhar Gauchão Copa do Brasil e Libertadores? Por R$ 29,99 Tu tem todos os benefícios do plano Gauchão e Copa do Brasil E mais vantagens exclusivas do plano Libertadores Participação ao vivo no estúdio e via meeting Exclusividade no quadro Pachola Responde Prêmios exclusivos e oficiais Da Rádio Pachola e do Grêmio Como camisetas, bonés e muito mais Um vídeo mensal exclusivo E aí, vai ficar de fora dessa? Seja membro, é o Grêmio e não adianta Vai começar o Tato Pachola Vai começar o Tato Pachola É isso aí Vai começar o Tato Pachola Salve, salve, Pacholada Tamo na área, tá começando o Papo Pachola Desta quinta-feira Dia 2 de setembro de 2021 Cara, uma quinta-feira aí de muita repercussão Um dia após os protestos não tão pacíficos assim Lá no CT, presidente Luiz Carvalho E o Grêmio, como o nosso título da live já informa vocês aí Já começa a se movimentar, gurizada Começa a tomar algumas atitudes em relação ao seu futebol Antes de mais nada, eu quero já apresentar o Radinha e a Fábio Porque hoje a gente tem uma participação especial aqui no nosso programa Na primeira meia hora Então, Leonardo Radaeli, arroba Leo Radaeli Boa noite Radinha Boa noite Passarinho, boa noite Fábio Boa noite a toda a Pacholada que nos acompanha E o convidado hoje é muito especial, né? Um grande amigo que eu tenho De longa data De longa data, fiquei muito feliz quando eu soube que ele ia participar do programa Então, hoje o programa vai ser muito legal Vai ser uma resenha bem qualificada, Passarinho Boa, salve, salve, arroba Fatili Fabiola Tili Lagata, boa noite Boa noite Passarinho, boa noite Roda Boa noite toda a audiência Voltei, né? Ontem não fiz o programa Cedi meu espaço pro Mário Godói Que esteve no protesto Isto E hoje, né? Mais um programa aqui Hoje a gente vai ter uma A companhia, né? De um grande jornalista, né? Que a gente acompanha o trabalho É isso aí É isso aí, vamos dar Show de bola Eu já vou por aqui na tela dele, então Ó, ele que está na escuta Grande Matheus Dávila Repórter aí da Bandeirantes Jornalista E, cara, acima de tudo Amigo meu do Rada De longa data Desde lá do tempo da Rádio Grenal, né? Ô, meu querido Matheus Dávila Ah, e o homem é youtuber Agora também, viu? É, está com o canal A dupla Junto com o colega dele Lá, o Tay Gorjank Dávila, tudo bem, meu querido? Obrigado por atender A Rádio Pachola aí, meu Boa noite Fala, passarinho Prazer, cara E se eu souber Que era esta bancada Eu tinha colocado Uma roupa melhor, viu? Jamais Não começa Tinha que me avisar Mais cedo, velho Um grande abraço Pra todo mundo aí Prazer estar conversando com vocês Todo nosso, irmão Todo nosso Que massa Pois é, gurizada Então vamos estar aí com o Dávila Até mais ou menos Oito e meio Oito e trinta e cinco Depois a gente vai Vai liberar Mas vamos falar muito Do Tricolor E o Dávila é um grande Setorista do Grêmio, né, cara? E vamos falar das coisas Do Grêmio juntamente com ele Bom, gurizada Seguinte Quero passar aqui Os nossos patrocinadores Um salve especial Para Banrisul Promoção Eu acredito Você passa no crédito Banrisul e Mastercard Fazem acontecer Cem mil reais Em sorteios Mais mentoria financeira Pra tirar os teus planos Do papel A cada cem reais Acumulados em compras No cartão de crédito Banrisul Mastercard Você tem uma chance Pra concorrer Já optando pela fatura Digital do teu cartão Tu triplica As chances E mais Centenas de prêmios Pra você agarrar Pra você agarrar no site Da promoção Cadastre-se em Euacredito.banrisul.com.br Também KTO.com Te registra lá Pra dar uma brincada E fazer os teus palpites Quer saber mais? Chama no Insta Arroba KTO Underline Brasil E coloca, né O promo code Pachola Te dá 20% Do valor Do teu primeiro depósito Colocou lá Cem reais Por exemplo Com o promo code Da Pachola Tu leva 120 Pra brincar lá na KTO Por exemplo, né E também Hub 23 Food Hall O primeiro food hall De canoas Seguindo todos os protocolos De segurança Como o distanciamento Das mesas Álcool em gel Capacidade reduzida O Hub 23 É um lugar muito massa Pra tu tomar uma cervejinha E curtir uma gastronomia Diferenciada Com marcas tradicionais Para saber mais Vai lá no Insta E segue Arroba Hub 23 Food Hall Rada, Fab E vamos fazer o seguinte Hoje com a presença Do Dávila A gente Depois ali Que a gente já bateu Um primeiro papo com ele Porque a gente sempre Tem algumas dúvidas E o Dávila é um cara Muito bem informado De Grêmio A gente vai Primeiro bater esse papo Com ele E depois a gente chama Os destaques do programa Porque tem muita coisa Pra gente falar Mas Eu já vou encaminhar A minha primeira pergunta Pro Matheus Dávila Porque Dávila Tu sabe, cara O torcedor Do Grêmio Ele não tá vivendo Um dia de paz É uma notícia bombástica Atrás da outra Na segunda-feira Tu trouxe a informação Do Maicon Do Capita Recindindo o seu contrato Com o Grêmio Ontem tivemos os protestos Cara Tu tá projetando aí Alguma Alguma bomba Vindo por aí Ou o torcedor do Grêmio Agora vai ter Mais dias de paz Pelo menos Até lá o domingo Da partida contra o Ceará No dia 12 O outro domingo O que eu mais quero Na minha vida Neste momento Passarinho Léo Fábio É pasta E eu tô acreditando Bastante nisso Porque o que tinha Que acontecer Cara Já aconteceu Convenhamos Aconteceu até Mais do que nós Pensávamos E tudo que a gente Escuta aí No bastidor Conversando com o dirigente Hoje eu conversei Com o presidente Romildo Eu acho que o Grêmio Tomou a medida Mais drástica Que poderia tomar Em meio a um campeonato Eu não acredito Em nenhuma outra Mudança estrutural Agora Afinal de contas Cara O barco Já zarpou Agora o objetivo É chegar do outro lado Com todo mundo dentro E todo mundo certinho Tá pegando uma tempestade Danada Tá mudando No meio do caminho Mas eu não vejo Sinceramente Passarinho Eu não vejo Possibilidade De uma nova mudança Agora Porque mudar agora É assinar um problema Maior ali na frente Pelo menos eu entendo Dessa forma Não sei o que vocês pensam É Não eu concordo Até porque Tumultua mais Até a Rádio e Fábio Tumultua mais Um ambiente Que já vem impressionado Não e até Aproveitando o assunto Primeiro mandar um grande Abraço pro Dávila Que é uma referência Eu tenho uma honra De falar né Eu tenho a honra De falar que eu já Trabalhei com o Dávila E ver o Dávila Como tá Brilhando como tá É um orgulho Ter participado Dessa jornada E eu sei que o Dávila É um cara que gosta Muito de futebol Inglês Assim como eu também Então um grande abraço Ao Dávila Que é uma referência Que a gente tem Mas Dávila O que que tá acontecendo Com o Grêmio A gente tem aqui Uma visão muito mais Clubística né Por trabalhar Diariamente com o Grêmio Mas de fora O que que tá acontecendo Com o Grêmio Tu consegue dar Uma mensagem Trazer Alguma Algum comentário mais Amenizador Pra essa situação Porque aqui a gente Como torcedor A gente tá desesperado Como é que tu tá vendo Essa situação de fora Mas Rada Eu Eu como setorista do Grêmio Tô desesperado Cara Tu me conhece Velho Eu tô desesperado Pelo seguinte Porque a gente Sempre começa A temporada Projetando coisa grande Eu terminei a temporada De 2021 Lá na Arena Do Palmeiras Com o Grêmio Perdendo o título Da Copa do Brasil E já foi um negócio Que tu fica Tu dá uma Né Tu dá uma broxadinha Ali porque Pô chegou na final Mas chegou na final Performou Tentou Competiu Aí abre o ano Cara A gente abre o ano Sempre pensando o seguinte Vai brigar Se vai ganhar Se não vai ganhar Eu não cobro muito título Tá Eu cobro que brigue Porque é Faz parte da grandeza Quem briga Uma hora ganha A gente vê isso Com frequência O Grêmio É uma prova disso O Grêmio brigou 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 Até que ganhou E esse ano Nem brigar brigou E aí eu fico pensando O que que aconteceu Se a gente olhar no papel Esse time do Grêmio Tinha que estar no mínimo Brigando Lá na parte de cima Por uma vaga Sei lá Na Libertadores Cara O Grêmio Na minha opinião Eu falei isso esses dias Lá na Band E acabei ouvindo corneta Mas eu não vejo Motivo De Do elenco do Grêmio atual O de hoje Nome Ter medo do Palmeiras Por exemplo Que é um Excelente grupo Mas porra O Grêmio tem Douglas Costa O Grêmio tem Borja Tinha Diego Souza Que foi o artilheiro Brasileiro do ano passado De uma hora Pra outra A maionese desandou Cara Eu não consigo Identificar o motivo Hoje Mais uma vez Eu perguntei Pro presidente Tem algum diagnóstico novo E ele sempre coloca O surto de covid Eu tenho certeza Que isso Destruiu o vestiário Ali em junho E abalou a mentalidade Do grupo E tudo mais E isso não colabora Porque depois que o negócio Começa a desandar Tu sabe como é que é O clube grande Mas cara Sinceramente Eu não consigo Ver precisamente Porque mentalmente O grupo Não consegue Corresponder Porque pra mim É mental Não é bola Não pode ser bola É Com certeza Oito e nove Gurizada Seguinte Já tem quase 700 pessoas Aqui na nossa live Só tá crescendo Então chama no like Meta de mil likes Aqui no nosso papão Pachola Presença especial Do Matheus Dávila Repórter da Bandeirantes E é interessante Isso que o Dávila Fala Da entrevista Do Romildo Hoje pra Bandeirantes Porque ele tocou Nesse assunto E eu até ia Justamente isso Que ele falou Do surto de covid Lá no Grêmio Eu ia perguntar isso Mas ele falou Outras questões Também né Dávila Eu queria que tu pontuasse Cara O que mais te chamou Atenção Nesse papo aí Do presidente Romildo Bolzão Júnior Pra turma da Bandeirantes Eu vou até abrir Meu caderninho aqui Porque eu sou péssimo De memória Eu uso um caderno Não vai tranquilo Todos nós Cara Não sei o que eu fiz Na adolescência Mas a minha memória Não me ajuda Tá Dávila Olha eu aqui Eu acho que tu tá Só com áudio Eu cara Eu tô vendo Tá tu tá vendo também Meu eu Cara Tudo em caderno Tudo em caderno Desde os tempos lá Da Granal É tudo em caderninho Não adianta meu A memória me trai também Não é uma exclusividade tua É complicado É duro cara É duro E a gente tá novo ainda né Pelo menos é o que falo Cara olha só Presidente Romildo hoje Eu vou pela entrelinha Tá Passarinho, Fábio e Léo Porque o presidente Ele repete muito o discurso Ele tá se blindando Mas eu vou Pela entrelinha O presidente claramente Ele tá tentando defender O departamento de futebol Que é a pessoa ali Do doutor Marcos Herman A quem eu respeito muito É um grande cara Mas ele é alvo hoje Do torcedor Pelo momento E aí Eu começo a ver O presidente Inclusive dando a cara Muitos cobram né Que o presidente Não tenha se manifestado Eu particularmente Já cobrei bastante Acho que o presidente Sumiu do mapa Um bom tempo Quando ele deveria ter Colocado a cara E agora ele tá fazendo isso Hoje por exemplo Ele diz que é 100% Ele diz que é 100% Culpado pelo que tá acontecendo No Grêmio Isso é Claro Força de expressão Ninguém é 100% culpado Ele não foi 100% culpado Quando o Grêmio ganhou tudo Quando o Grêmio começou A ganhar ali 2016, 2017 Ele dividia aquele mérito Hoje ele precisa Dividir o problema Ele não é o 100% culpado Mas ele tem boa parte Da responsabilidade Mas ele tá chamando pra ele Tem um outro ponto Que me chamou bastante Atenção na conversa Que foi o relacionamento Do Filipão Com o grupo de jogadores Porque nós temos Uma informação De que há uma resistência Por parte de alguns atletas Eu já vi mensagens Enfim Eu sei que tem galera Que não acredita Mas cara Eu tô trabalhando aqui Com a informação Existem jogadores Que entendem Que o Filipão Não seria o cara certo Para o momento E que ele tem um jeito Que não é legal No vestiário Os caras estavam acostumados Com o Renato Que é boleiro Abraça aqui Tem um jeito diferente De tratar E o presidente Eu questionei isso a ele Como é que é a relação Ele disse Olha A relação é franca A minha pergunta foi A relação é boa É como era o Renato Ele disse A relação é franca Passarinho Relação franca Eu e tu Eu e tu podemos ter E tu pode não gostar De mim Eu posso te falar Mas verdade Tu vai dizer Não, tudo bem E pensar Pô, esse cara aí Nada a ver Mas tudo bem Eu vou seguir a orientação Porque ele é meu chefe E é mais ou menos isso O clima de família Eu vou contigo A gente vai intercalando As perguntas Vai daí, Fabi Fabi, primeiro Desculpa, viu Eu me emocionei Com a presença Do Léo Radael E eu não te saldei Como tu merecia Tudo bem, Fabi? Tudo bem, Davila Prazer estar falando contigo Acompanho o teu trabalho Que é excelente Mas seguinte, Davila Até na segunda-feira A gente acabou tendo Uma notícia muito impactante Que inclusive Tu trouxe em primeira mão, né? Como é que foi Os bastidores da notícia Da rescisão contratual Com o Maicon? Eu não acreditei Eu não acreditei E eu só acreditei E só dei Eu só dei essa notícia No ar Quando o doutor Marcos Herman Me confirmou Porque aquilo que a gente Estava falando aqui Como é que você vai imaginar Que o Maicon Líder do vestiário Uma figura que Pô, é muito representativa Hoje dentro do Grêmio O Maicon Na minha opinião É a minha opinião É um dos maiores jogadores Do Grêmio do século XXI, cara O Maicon Ele é uma peça Que divide o Grêmio Divide uma escola De futebol Dentro do Grêmio E o Maicon Há duas, três semanas atrás Ele Estava falando Que tinha o objetivo De se recuperar Cumpriu o seu contrato Em Porto Alegre Para poder Deixar o Grêmio Em uma situação Mais digna Em uma situação Mais tranquila Que ele não queria Sair com o Grêmio Numa crise Aí tu Vai me colocar Na cabeça Que o Maicon É expulso Contra o Corinthians E diz Não, peguei meu boné E fui embora O cara pode ser Tempestuoso Ele pode estar Irritado Tudo mais Mas o Maicon Não pularia da barca Da forma como foi E aí eu recebo Essa informação A gente começa A trabalhar Começa a ouvir Um monte de relato E quando há A sinalização Por parte ali Do vice de futebol Marcos Herrmann Eu fico mais tranquilo Para dar Mas eu não acreditava E até agora Eu estou esperando Para ouvir o Maicon Acho que ele não vai jogar No ventilador Acho que vai sair Vai ser uma saída De boa Até porque ele é um cara Que respeita muito o clube Não sei o que vocês pensam Sobre o Maicon Mas o Maicon É um ídolo Hoje Dessa galera mais nova Tu sabe Davila A gente falava isso Aqui no off Hoje Projetando essa entrevista Na segunda-feira Até Que está sendo Esperada A chegada do Maicon E a gente falava A gente falava Como deve ser Essa coletiva Do Maicon E a gente chegou Aqui na Rádio Pachola A um consenso Pelo menos a maioria Das opiniões aqui Foi de que A mesma tua A gente acha Que ele não vai Jogar no ventilador Até porque É como O que a gente falava Ali anteriormente Se ele joga No ventilador Tumultua ainda Mais o ambiente É mais um fato Para tumultuar O ambiente do Grêmio Acredito que não vai ser Por essa linha aí Né Radar É pois é E até a saída do Maicon Deixa um sinal de alerta Muito alto Para o torcedor gremista Porque a gente está vendo Uma equipe Sendo reformulada Em meio A temporada A gente está vendo Vila Sante Chegando Já saindo para jogar O Campas Tinha 48 horas De Porto Alegre Entrou em campo Uma zaga De Rui Rodrigues Num jogo Contra o Corinthians Com Jeromel E Kahneman No banco de reservas Então parece que o Grêmio Está mudando o elenco Está mudando as peças Do elenco Ao longo da temporada Até que ponto Dávila Isso pode ser Prejudicial Para o Grêmio Até porque É uma reformulação Em meia temporada Daqui a pouco Isso tem o risco De não dar certo Até que ponto Essa reformulação Pode estar Sendo determinante Para esse mau momento Que o Grêmio está enfrentando Eu acho que a reformulação Ela só acontece Por conta do mau momento Não é o contrário Não é o mau momento Aliás Eu acho que a reformulação Está acontecendo Por conta do mau momento E não o mau momento Acontece por conta Da reformulação Rada Tu que adora Futebol em inglês Tu que é É um fervoroso Torcedor do Manchester United Estou brincando Me respeita Estou brincando Estou brincando Que filho da mãe Calma Calma Tu que é um cara Que é fã do City Velho Se o Grêmio Vivesse Em um calendário Do futebol europeu E a temporada Tivesse começado Em agosto Eu estaria aqui Conversando com vocês E a gente estaria dizendo Velho O Grêmio Vai brigar por tudo Esse ano O Grêmio contratou O Campas O Grêmio contratou Um volante da seleção paraguaia O Grêmio tem O Douglas Costa A gente estaria projetando Grandes coisas Porque seria o início De uma temporada Se tudo começasse Do zero hoje Com o elenco Que o Grêmio formou Seria maravilhoso O problema é que o Grêmio Tem um elenco muito bom Que dentro de campo Não está resolvendo E que os caras Vão ter que se ajustar Agora Com a bola rolando Só que tem uma coisa Que eu penso muito O Grêmio vai se ajustar Agora Tomara O Grêmio está tendo Dias para trabalhar O Filipão vai ter dias Para trabalhar E acertar o time Para encarar o Ceará Só que quando tiver Por exemplo Um enfrentamento Entre Grêmio e São Paulo O São Paulo Ele está pronto Há mais tempo Que o Grêmio Ele sempre vai ter a vantagem Como a briga É para sair Da zona da degola Eu acredito piamente Que o Grêmio vai sair Vai sair chorando um pouco Pelo que a gente está vendo Vai chorar Vai sangrar bastante Mas vai sair Porque tem qualidade Cara Nenhum time que tem A qualidade que o Grêmio tem Vai ser rebaixado No Campeonato Brasileiro Isso aí Não vou enfiar na minha cabeça Cara Olha só A gente está com mil pessoas Acabamos de atingir mil pessoas Na nossa live E dentre essas mil pessoas Tem um cara Que vocês conhecem muito bem Eu vi E também é um grande amigo nosso Meu do Dávila E do Radael Que é Douglas de Moliner Grande Douglas de Moliner Da Rádio Gaúcha Está nos acompanhando Douglas, estamos juntos Obrigado pelo carinho Da tua audiência É audiência qualificadíssima É o passarinho A gente que gosta de acompanhar Esportes americanos NBA Por exemplo A gente teve a honra De trabalhar com o Big Three Que é o Mateus Dávila Douglas de Moliner Era em Diogo Rossi Esse trio era forte Grande, grande, grande Fala Fabi Entrou um superchat Opa, vamos lá Perdão até te cortar Arrada, não sei se cortei ou não Mas o Rafa Orcelli Nosso membro Inclusive mandou aqui Um superchat Obrigada Grande Rafa Orcelli E o seguinte O pessoal do chat Que mandando bastante comentário Continue mandando Inclusive uma seguinte Dávila O Dávila só não é O melhor jornalista Que jogador de CS Parabéns pelo trabalho E sabemos que tu é Calma E aí Eu já não sei É nosso Eu tô lendo Eu tô lendo Tu tem alguma info Se o Felipão não é querido Pelos jovens Ou pelos cascudos O que os bastidores Dizem a respeito do Maicon Primeiro meu beijo Pro Demolinero Meu compadre Sabia que o Demolinero Vai ser pai? Sim Sim Claro meu E abraço pra Bárbara também A Bárbara Que é a mulher Demolinero Queridona Tamo junto Cara Segundo O Rafael Ele me acha um péssimo jornalista Porque se ele me acha melhor no CS Nossa cara Eu tô numa situação complicadíssima na minha carreira Mas um grande abraço aí pro Rafael Orcelli Informação sobre os jovens Assim ó Sobre os cascudos eu tenho Eu tenho informação E eu tenho confirmação Não precisa jogar isso na rede social Nem nada Mas a gente sabe que teve uma resistência Uma pessoa do staff do Rafinha me falou Cara Que teve esse pequeno atrito Eu fui inclusive muito criticado pelos gramistas Porque eu perguntei pro Filipão Certa vez Sobre a relação dele com o Rafinha Porque nós temos a informação E nós temos inclusive como colocar isso de forma pública Mas não precisa De que o Rafinha Ele foi perguntado por um dirigente do Grêmio Antes da contratação do Filipão O que ele achava do nome Luiz Felipe Scolari E o Rafinha falou Olha, eu acho que não é o cara pra agora Ele não foi o único As lideranças foram questionadas O Diego Souza O Jeromé O Kahneman Só que o Rafinha Foi o cara que o Filipão descobriu Alguém bateu pro Filipão Ó, o Rafinha não te queria ir, cara E o Filipão virou as costas pro Rafinha Naquela arrancada de trabalho E aquilo incomodou o Rafinha Ele comentou pra algumas pessoas Chegou na gente O Rafinha não era o único, tá? Existe uma resistência Pela forma como o trabalho do Filipão Havia sido conduzido Em 2015 no Grêmio E a gente sabe que tem muita gente De 2015 Que ainda faz parte do grupo Exemplo, o Maicon O Maicon tava aqui em 2015 Jeroméu É um cara que conhecia o Filipão E lá em 2015 O Filipão Ele teve alguns problemas Não com os veteranos Mas ele teve com os jovens O Wallace, por exemplo O volante O Wallace Se for chegar no Wallace E perguntar E aí o Filipão O Wallace vai dizer Meu Deus, cara Não, pelo amor de Deus Porque teve problema Naquele momento E naquele trabalho Mas assim Eu não estou dizendo Que os caras estão Trabalhando contra o Filipão Que os caras não querem O Filipão no Grêmio Não O que eu tô dizendo aqui É que se a galera Se os jogadores do Grêmio Mais experientes Pudessem escolher Eles não teriam Trabalhado com o Filipão Não estariam trabalhando Com o Filipão Nesse momento O que não significa Que o Grêmio tá onde tá Porque o Filipão É o técnico Muito pelo contrário É, é verdade E sobre a juventude Hoje no Brasileirão De aspirantes O Filipão foi ver O Grêmio jogar Então o Filipão Tá apostando muito Nos jovens gremistas também Inclusive, cara Daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre esse assunto Da transição Enfim, cara Até dar um spoiler Aqui pra rapaziada Tem empate na transição Tem a questão da volta Das torcidas também Que a gente vai falar Aqui no programa Vamos falar sobre Um movimento que o Grêmio Tá fazendo aí Pra dar um up Aí nesse Enfim, até a volta Do Campeonato Brasileiro Contra o Ceará Falando em Campeonato Brasileiro Tá rolando agora Fluminense e Juventude E pelo que eu vi Ali no chat Já deu um gol Nesse jogo Se eu não me engano Foi do Fluminense Nós botamos o que na KTO? Cara Pois é, velho Eu Sabe que eu tava Ou vitória do Flu Ou empate Aquela que vale dois Pra não perder Pra não perder Ali tu tem 66% de chance Corajoso É, tu chegou a apostar nessa aí ou não? Ah, é seco o Flu, cara É E sabe que odd que tá boa Cara, eu tava olhando hoje Brasil e Chile Tá uma odd boa Até pra Seleção Brasileira, cara Tipo, ah, meu Tá uma odd de, sei lá Quase dois, sabe? E claro Daí a odd do Chile Lá tá 13,80 Tá 13,50 Se eu não me engano Mas a odd do Brasil Na Seleção Brasileira Joga logo mais no Chile Tá uma odd Pra Seleção Brasileira Uma odd boa E convenhamos, né Dávilo O Brasil aqui no cenário sul-americano Tá dominando, né? Seleção Brasileira tá Apesar de termos perdido Pra Argentina, né? Mas Até então Tava dominando aí No cenário sul-americano O Chile é uma geração Muito envelhecida também Também, também, também Já passou aquele time Bicampeão da América A maioria dos jogadores Até estão Mas não estão desempenhando Da melhor maneira O 8h23 O Dávila tava falando Radinha, depois eu te passo O Mick e a Fábio também Mas o Dávila tava falando Da relação que a torcida Ficou braba com ele E tudo mais Eu quero saber de time Como é que é esse bastidor Na hora das coletivas Porque a gente sabe que Que a Band E a própria Band Sabe disso, né, cara? Desde o tempo do Renato Teve arrancar rabos Com membros do Grêmio e tal Como é que é esse estilo Bandeirantes, assim, cara De fazer uma pergunta Porque Tu E os demais repórteres O próprio Tiger também Que faz pergunta Lá no Inter Às vezes, né? Enfim, vocês revezam muito Como é que é isso, cara? Vocês são orientados A realmente A pegar mais Na ferida É uma pergunta que Quer entender também O próprio torcedor Vocês imaginam Esse papel, assim, do cara O jornalista Perguntando O que o torcedor Quer saber Pro cara botar também Um pouco do Pessoal dos clubes Digamos assim Na parede, entre aspas Como é que é esse processo Da Bandeirantes Quanto às perguntas Nas coletivas? Passarinho, tu sabe O Léo sabe A Fábio sabe Que a gente perdeu O dia a dia, né? Por conta da pandemia A gente não tem mais o CT Sim Isso acaba dificultando Bastante ali as relações E até o acesso À informação Então, um dos locais Eu, eu considero Um dos pontos mais vulneráveis Hoje dos clubes Tanto Grêmio Quanto Internacional É a entrevista coletiva Porque ali é a oportunidade Que tu tá Cara a cara Com um personagem Que tu pode tentar Tirar alguma coisa A verdade Ou a... Ou descartar Algum tipo de informação É um ponto Que tu tem ali É a tua vantagem É o teu momento De tentar sacar alguma coisa A Band Ela tem uma linha Editorial muito crítica Ela tem uma linha Editorial muito crítica Histórica Mas essa linha Editorial crítica O estilo Band Que tu citou Eu acho que o pessoal Confunde muito Porque o estilo Band A linha editorial crítica É uma linha opinativa É dos comentaristas Tem a figura ali Do nosso diretor-geral Leonardo Meneghetti Que apresenta o Donos da Rola Ele trabalha desta forma E os nossos comentaristas Trabalham dessa forma Os caras não passam pano Eles falam o que eles pensam O que eles entendem Tu pode achar certo Tu pode achar errado Mas é como o torcedor No arquibancado Os caras falam o que pensam Às vezes falam até Do que não deveria falar O torcedor E isso pode acontecer Com a gente também O meu trabalho Nunca foi influenciado Pelo Meneghetti Que é o meu chefe Que é o cara mais alto Ali na minha hierarquia Nunca O Meneghetti nunca pediu Pra eu perguntar alguma coisa E se o Meneghetti Pedisse pra perguntar Alguma coisa Significaria que ele não Confia em mim Ele acha que eu não tenho O instinto de repórter Eu pergunto O que eu acho importante Repito Porque é o momento Vulnerável Às vezes tu faz uma pergunta Que não agrada a galera A galera acha que tu tá Tentando fazer crise Não é crise, cara Tu tá tentando Confirmar alguma coisa Ou descartar alguma coisa E eu normalmente Pergunto, passarinho Aquilo que A minha bolha Tá comentando E o que que é a minha bolha Eu abro meu Twitter Ali no final do jogo Dou uma olhada O que a galera tá falando Vejo o que que o Rada Tuitou O que que a Fábio Tuitou O que que tu tuitou Penso em algo E pergunto Não é pra deixar Alguém desconfortável Mas também é Porque quem sabe Assim a gente arranca Alguma coisa Cara, é do jogo O Renato me azaralhou Muito, muitas vezes Em muitas coletivas Sim Eu cruzava com o Renato Nas viagens E sempre tive Uma boa relação Com o Renato Os caras me mandam Ah, o Renato fez isso Na tua cabeça Velho Eu cruzei com o Renato Em São Paulo Duas vezes em São Paulo No jogo contra o São Paulo Na semifinal da Copa do Brasil E contra o Palmeiras Na final Sim Tive um contato maravilhoso Por quê? Porque é do jogo, cara O que acontece ali É do game É o jogo repórter Entrevistado Vai ser sempre assim É, fora dali O ambiente é tranquilo É, cara Até a galera Tava mandando aqui O nome do Do outro pessoal Que participa Eu acabei não citando ali Na hora Eu falei só do Do Davila e do Tiger Mas também um abraço Pro JB Né, cara Que também participa Das coletivas A rapaziada toda Da Bandeirantes Um outro cara Que até não tá mais Se eu não me engano Ele não tá mais na Band Mas também Trabalhou um tempo na Band E eu acho também Que segue uma linha Muito bacana E cara Isso até É um ponto positivo Na minha opinião Esse estilo De pergunta É o Rava Zoli Hoje o Rava tá na Guaíba Né, ô Dávila Tá lá na Guaíba O Rava Zoli é outro cara Que eu sou muito fã Quando pergunta Nas coletivas Radinha Tu quer formular Mais alguma pergunta Fábio Tá tudo tranquilo Tudo certo Fechou então Oito e vinte e oito Quero liberar o Matheus Dávila Mas antes quero agradecer Porque foi um papo De alto nível Tiramos algumas coisas Também do bastidor Do Grêmio E Dávila Mais uma vez Meu velho Muito obrigado Tentávamos há bastante tempo Já esse papo Com o Dávila Agora conseguimos E cara A casa tá aberta aí Quando quiser chegar É só chamar A gente tem os Whats aí Vamos trocar uma ideia E também Quando precisar Velho Eu vou te incomodar Lá de novo Cara Me incomodar nunca Tu pode me chamar aí Obrigado pelo convite Fazia um tempo Que a gente conversava E agora Que as coisas estão Cada vez mais conectadas Né cara Facilita ainda mais Pra gente bater esse papo Obrigado pela moral Obrigado a todo mundo aí Que acompanhou Desculpa alguma coisa Viu Às vezes a gente tem Uns atritos aí Nas redes sociais Aquela história toda Mas Tá tudo certo Com a torcida do Grêmio Um beijo pra vocês E parabéns pelo projeto Tá Eu sou um admirador De vocês Vocês representam Uma camada Muito importante E vocês Fazem jornalismo É jornalismo segmentado E vocês tem todo O meu respeito Obrigado aí Obrigado irmão Da mesma maneira E sucesso no canal A dupla também Junto com o Tiger E sucesso na Bandeirantes Tamo junto Valeu Davila Valeu irmão Abraço Vejo todo mundo Valeu Tá aí rapaziada Baita papo Baita papo Com o nosso querido Matheus Dávila Da Rádio Bandeirantes E também Do canal A dupla Bom Radinha A gente Tirou Diversas Informações Principalmente Da relação Felipão Eu acho que o Davila Falou algumas coisas Interessantes Sobre isso E que escancaram Todo esse bastidor Do Grêmio E por que muitas coisas Estão do jeito Que estão É e é fundamental Até a gente trazer Mais informação Mais bastidores Até porque O momento do Grêmio É muito delicado É muito difícil Esse momento Que o Grêmio Tá passando E a gente Tem que se mobilizar De alguma forma A gente tem que trazer Informação De alguma forma Pra tentar ajudar O clube Nesse momento Passarinho É um momento Muito delicado Dá pra ver Que o Grêmio Tá assim Numa reformulação Em meia temporada Eu até perguntei isso Porque o Grêmio Tá mudando Muitas peças O capitão Teve o contrato Rescindido Então dá pra ver Que o Grêmio Tá numa mudança Assim de imagem Tá numa mudança Né Das suas peças E isso aí Pode prejudicar muito Até o nosso Final de temporada Então é um momento Muito delicado E é bom ter Essa troca de informação Essa resenha Até pra esperar Dias melhores do Grêmio Porque o Grêmio Tem que sair o quanto Antes dessa situação Que tá muito aflito Tá deixando o torcedor Muito aflito Sem dúvida Tá muito desesperador A palavra certa Nesse momento do Grêmio E principalmente agora Que o Grêmio Só vai atuar No próximo domingo A gente tem mais Dez dias aí Esperando o Grêmio Voltar a campo Então a gente tá Muito angustiado E a gente tá Muito ansioso Pro Grêmio sair Dessa situação Então é muito bom também Ouvir informações E ter um debate Bem legal sobre o Grêmio Gurizada E Fábio Também Que a Fábio Daqui a pouco Eu vou dar a palavra Pra Fábio Mas É um programa Diferente hoje E a gente vai seguir Nessa atuada Porque cara São 12 jogos São 12 dias Sem jogos do Grêmio Então a gente Vai chamar mais pessoas Inclusive hoje Até quero fazer Uma Um comunicado Pra rapaziada Hoje no início No início da tarde A gente colocou Que o César Cidade Dias Ia ser nosso convidado E de fato ia Aí o César Teve um probleminha O César Que pai de família E teve compromisso Com a família E não pôde estar Deve estar aqui Semana que vem Lá da Bandeirantes A gente deve ter Na semana que vem O Wagner Martins Deve ter O César também O Noteg Deve participar Aqui com a gente Também Eu tô falando aqui Um deles O Noteg É o único Que tá confirmado Mas outros Já apalavraram Digamos assim Então a gente Vai fazer uma semana De papo pachola Amanhã também A gente deve ter O Marcos Perotto A gente vai fazer Uma semana De papo pachola Tentando entender E também procurar Mais informações Que tá acontecendo Com o Grêmio E eu gosto muito De uma frase Que o Eduardo Andriotti Usou É o momento Da gente se refletir Como torcedor também Entender o que tá acontecendo Tentar ajudar Da forma que é possível Porque agora a gente vai ter Dez, doze dias aí Esperando o próximo jogo Do Grêmio E dá pra ver Nas nossas redes sociais Conversando com torcedores Que o torcedor tá angustiado Tá desesperado Tá tendo crise de ansiedade Com esse momento do Grêmio Então é importante A gente fomentar essa resenha Trazer mais informação Ver diferentes lados Das situações gremistas Porque a gente tem que sair Dessa situação E o torcedor Tá muito nervoso O torcedor tá muito angustiado Então eu acho que aqui A gente tá fazendo um trabalho De tentar amenizar Essa situação E tentar ajudar Criar uma unidade Pro Grêmio sair dessa situação Muito incômoda que se encontra 8h32 Bom, gurizada Deixa eu só pedir um negócio Passarinho Like Like Mil pessoas acompanhando Mas tá faltando like Ah é Tá faltando like Quase 500 mil pessoas agora Realmente Gurizada Chama no like aí Podia trazer o CCD Fábio Bueno Deve vir aí Semana Olha aqui o Benários Chama o Farid Ah eu falei Vocês querem o Farid? Pois é É que o Farid O Farid tá vivendo um momento de pop A gente vai atrás do Farid Farid É só o Olet É só o Olet É só o Olet Gurizada Aliás Trabalhei com o Farid também Claro Esse time aí da Grenal Lá de 2013 2012 Tudo tem Farid Tem o Tio Dávilo De Molinera Que entrou na live Tinha Cara tinha uma galera Pô era uma equipe bem legal né Era massa Era massa Cara Vocês querem ou não o Farid Aqui no papo Botem sim ou não aí Que eu vou fazer um balanço Tá Sim ou não o Farid Na Pachola Cristiano Oliveira Guilherme Oz Grande nome O Cristiano que teve aqui No início do ano Você tava aí com o Cristiano Rada Quando o Cristiano veio É o Cristiano teve aqui O Cristiano Assim ó Eu falo que o Mário Godói É o irresponsável Por me dar um microfone né Mas o Cristiano Foi o primeiro irresponsável Que me colocou dentro da Grenal E até eu tenho uma história Muito legal com o Dávila Nem comentei no ar Eu cheguei na Grenal Pra trabalhar na primeira semana Conheci o Dávila E o Dávila Repórter da manhã Lá da rádio Me acompanhou na primeira semana Aí terminou a primeira semana Ele bateu na minha escola Não é por nada não Mas não vai dar certo Por que não vai dar Tu é muito torcedor Quem te falou? O Dávila Olha o Dávila mesmo Tu é muito torcedor Muito bom Mas o Dávila depois Virou um irmão né Um grande amigo E baita participação dele Aqui no palco O Alex Bagé Duvido Bagé Veio aqui esse ano também Veio no início do ano aqui Passaram um nome Que tu não leu Acho que tu deixou Passar despercebido Qual? No Tag Ah o No Tag No Tag vai vir aqui No Tag tá aí semana que vem O Noel No Tag Já tá até marcado É Ó a galera Curtiu a ideia do Farid Vamos atrás do Farid Vamos atrás do Farid Vamos ver se ele não nos dá o alé Bueno Eu tenho uma história Engraçada Vai lá Vai lá Até pra dar um Dá um Tem um momento legal aí Mais contraído no programa Eu tenho Eu tive um grande amigo Que se formou E aí A gurizada Queria uma mensagem do Farid Só que o meu amigo Torce pro Pro time deles Lá da Zona Sul E aí pediram pro Farid Mandar um abraço De formatura Só que falaram que ele era gremista E aí botaram na formatura Do Guri Farid Mandando um abraço pro Guri E falaram Pô o gremista Pá Não sei o que Que louco E todo mundo dele Grande Farid A trollada pro brother Bom 8h35 Gurizada Vamos com os destaques Do Papo Pachola Para Clube dos Canais Seja membro assinante Da Rádio Pachola Temos três planos O plano Libertadores R$ 29,99 O plano Copa do Brasil R$ 14,99 E o plano Gauchão R$ 7,99 No Libertadores Tu leva esse boneco Da Rádio Pachola Que tá lindão Excelente qualidade Muito bom o boneco Da Rádio Pachola Tu também concorre A duas camisas oficiais Do Grêmio Tu participa do Papo Pachola E do Pós-Jogo E também tem prioridade No chat da live Dos nossos programas Te cadastrando Como membro assinante Da Rádio Pachola Tu manda um e-mail Para GrêmioPachola Arroba gmail.com Repetindo GrêmioPachola Arroba gmail.com Com teu nome Endereço E também O teu telefone E o WhatsApp Para a gente cadastrar Lá nos grupos Oito horas da noite Trinta e seis minutos Destaques do programa Empate na transição Leonardo Radaeli Grêmio ficou no um a um Com Corinthians Hoje no CT Hélio Dourado Mas vou trazer mais informações Dessa partida Passarinho Boa volta da torcida Fábio Passarinho O Grêmio Imposicionamento Acerca do retorno De público Nos estádios Eu vou passar mais Acerca disso daqui a pouquinho Reformulação no Grêmio É o que me preocupa A gente vai trazer mais informações Dessa reformulação Que está acontecendo Ao longo da temporada gremista Começaram as medidas Após o protesto de ontem O Grêmio já tomou Algumas medidas E não Obviamente não pelo protesto Mas começaram algumas medidas Dentro do futebol do Grêmio É o nosso título da live A gente vai falar aqui No Papão Pachola Despedida para o Capita Está sendo organizado Um momento de despedida Para o Capitão A gente vai dar todos os detalhes Aqui também E por fim Fábio Suspensão das organizadas Exatamente Ontem até teve o protesto Acabou tendo um ato violento No decorrer do protesto E isso não foi visto Com bons olhos Pela direção do Grêmio E a direção do Grêmio Até foi nos microfones Falar que tomaria Todas as medidas possíveis Para punir esses indivíduos Então daqui a pouquinho Eu vou falar mais a respeito 23 minutos para as 9 E a gente tem 6 pautas para tocar Então Radinha Coisa linda Empate na transição É isso mesmo Passarinho O Grêmio empatou Em 1 a 1 Com Corinthians Pelo Brasileirão De Aspirantes O detalhe Dessa partida É que Filipão Acompanhou Nas arquibancadas Para acompanhar Para assistir Alguns jogadores Dentre eles Victor Bobse Fernando Henrique Matheus Sarará Também Jonathan Robert Alguns jogadores Bem conhecidos Do grupo Principal gremista Como é que foi a partida Passarinho O Grêmio saiu na frente 1 a 0 Gol do Jonathan Robert Um pênalti muito bem batido E o Grêmio estava bem Na primeira etapa Até tomar Um gol Do atacante Gabriel Se eu não me engano Do Corinthians Que fez um golaço Uma finalização muito bonita No ângulo O Grêmio foi melhor Na primeira etapa Aí começa o segundo tempo No segundo tempo O Fernando Henrique sai Até Tem algumas informações Que ele sentiu Um pouquinho a perna pesada E o Grêmio tirou Para não provocar uma lesão No volante E no segundo tempo O Corinthians volta Melhor que o Grêmio E o destaque Do segundo tempo Foi o goleiro Felipe Goleiro Felipe do Grêmio Em duas defesas incríveis Conseguiu Segurar o placar De um a um E quase no final do jogo O Jonathan Robert Numa jogada muito bonita Driblando Os defensores do Corinthians Quase fez o segundo gol Mas a bola Beijou a trave Mas é o Grêmio Que fez uma boa partida Contra o Corinthians Filipão estava lá assistindo Mateu Sarará Uma partida muito segura Não foi tão brilhante Mas teve uma partida segura Fernando Henrique jogou bem Os primeiros 45 minutos E o Jonathan Robert Passarinho Achei muito interessante A movimentação Do Jonathan Robert Boa Um dos principais expoentes Ofensivos do Grêmio E o Victor Bobson Capitão da equipe Correndo bastante Se tem esses jogadores Que são jogadores Mais conhecidos Do torcedor gremista Mas o destaque Da segunda etapa Para mim foi o goleiro Felipe Que foi muito bem Boa Fabi O que te pareceu Esse jogo Tu também assistiu Ao lado do Radinha Grêmio 1 Corinthians 1 A gente até se perguntou No segundo tempo Quando o Fernando Henrique Saiu Por que dele ter saído Porque ele teve Alguns lampejos Muito criativos No meio campo Do Grêmio Na primeira parte Do jogo E é o seguinte Gente Tem uma informação Cerca do Fernando Henrique É porque ele estava Com um certo Desgaste físico Que poderia ocasionar Uma lesão Então ele acabou Sendo retirado Da partida Para ser meio que Poupado Para que não Ocorresse nada Mais grave Para sair Ah boa Boa Por isso a saída No intervalo Exatamente A gente ficou até Se perguntando E agora eu estou vendo De novo esse gol Do Corinthians Não tinha o que fazer O jogador escorregando Conseguiu botar a bola Lá onde a Coruja dorme Gol do Corinthians Mas no primeiro tempo O Grêmio foi melhor No segundo tempo O Corinthians Teve mais ímpeto Ofensivo E fez o goleiro Felipe Que para mim Foi o grande destaque Da segunda etapa A gente precisa Destacar o goleiro Felipe Foi muito bem Jogou muito Bom Gurizada Daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre torcida Volta do público Aos estádios Fiquem ligados aí Em 8 horas da noite Mais 40 minutos Logo mais A meia noite Tem o Madrugadão Pachola Aqui na Rádio Pachola Fica ligado Todo o conteúdo Produzido aqui Durante o dia Na Rádio Pachola A gente compila Em um programa especial Da meia noite Às 8 da manhã Com a abertura Do chat Vocês comentem Fiquem à vontade Para comentar Os conteúdos ali Ao vivo Em formato ao vivo É o bate-papo É o chat Da Rádio Pachola Na madruga Tá certo? Outra coisa Baixa o aplicativo Da Rádio Pachola Pachola Brilhantemente comandado Mas o Grêmio Tenha um público Tenha um público Na sua casa Leonardo Radar Pois é Está meio estranha Essa história Passarinho Até hoje Eu estava acompanhando Aqui em outra Rádio Capital Debatendo sobre isso Muita gente com dúvida Sobre a porcentagem Quanta gente Quantas pessoas Melhor dizendo Poderão voltar Aos estádios Tem muita essa discussão Em cima E eu acho que a gente Só vai ter Um cenário Mais concreto Quando o Grêmio Ou com o irmão Se pronunciarem Sobre isso Porque a arena É muito grande É diferente 40% da arena É diferente De 40% Do Alfredo Jacone Por exemplo Claro 40% da arena Também é diferente De 40% Do Beira Rio Então É muito delicada Essa situação Eu acho que a gente Só vai ter um cenário Concreto Quando o clube Se pronunciar Por enquanto Ainda está muito Interpretativo Eu fiquei Mas como assim Então Vamos esperar Os próximos capítulos Mas a tendência É que a torcida Volte Até de uma maneira Rápida Ao estádio Porque deve ser Algo a curto prazo A gente até imaginava Algo de médio A longo prazo Lá por novembro Por dezembro A gente está em setembro E setembro pode voltar Torcida ao estádio Então vamos ver Como é que o Grêmio Vai adotar os protocolos E como o clube Vai se pronunciar Em relação a isso 8 horas da noite 43 minutos Gurizada Alguns resultados Da noite A Bolívia empatou Com a Colômbia E um a um Pelas eliminatórias E por que eu estou falando Desse jogo Por causa de Miguel Borja O Borja ficou no banco Nessa partida Eu até quero ver aqui Se ele chegou a entrar No jogo Não Sequer entrou no jogo Não entrou Já acabou o jogo Esse jogo foi lá Na Bolívia E o outro jogo Foi entre Equador E Paraguai 2x0 Para o Equador Jogando no Equador E o Vijaçante Sequer Esteve no banco Por que? Ele sentiu um probleminha Estomacal Antes do jogo E acabou nem indo Para a partida Atualizando Outro resultado Aqui Brasileirão 2021 Fluminense Juventude 1 para o Fluminense Gol de Arias E 1 para o Fluminense Gol contra Do Luca E 1 para o Juventude Gol contra Do Luca Que passou No co-irmão Passou no co-irmão Então está 1x1 Esse jogo está chegando Aos 43 minutos Do segundo tempo Então atualizados Os principais destaques Dessa noite Lembrando Daqui a pouquinho Tem seleção brasileira Bueno Cara Próximo destaque Do programa Radinha Reformulação Eu fiquei até assustado Com essa matéria Passarinho Porque Não dá para reformular Uma equipe Ao longo da temporada Principalmente No momento que a gente está Então Olha a delicadeza Do momento que a gente vive Mas a pauta É o seguinte Passarinho Em meio ao momento complicado O Grêmio se desfez De 7 jogadores No segundo semestre Michael Ricardinho Matheus Henrique Léo Chu Pinares Guia Azevedo E Paulo Vitor É o Grêmio Que ao longo da temporada Está remontando Reformulando Seu elenco Passar É gata Sim São jogadores Dentro dessa lista Jogadores Alguns deles Até que a torcida Tu falou do Pinares Por exemplo Pinares é um jogador Que na nossa opinião Que a maioria de nós Aqui da rádio Não é uma opinião Da rádio Deixamos bem claro Mas cara A maioria de nós Cara Olha só A gente ficou Naquela expectativa Naquela esperança Se ele não correspondeu E não confirmou E não confirmou E está tudo tranquilo Ao mesmo tempo Tem jogadores Que de fato Já eram para Ter saído Né Fábio Cara A questão é o seguinte Isso acaba Escancarando A falta de planejamento Que o Grêmio teve A gente até Alguns jogadores O Ricardinho Por exemplo É um jogador Que não teria espaço Convenhamos Até hoje Falei para o Radaba Estou lendo aqui Que o Felipão Acabou optando Pelo Diego Churim Do que o Ricardinho Não teria necessidade De manter quatro Centro-avantes no elenco Então foi Mais benéfico Ao Ricardinho Ir por empréstimo Pegar uma experiência Fora Uma rodagem Aquela coisa toda Até porque O momento do Grêmio Não é bom Eu acho que a gente Realmente tem que utilizar Jogadores mais experientes Então tudo bem É justificável O empréstimo do Ricardinho Matheus Henrique Convenhamos Estava na hora Não tinha mais crime Não tinha mais crime Tinha batido no teto Já tinha batido no teto Aqui no Grêmio Bom pegar Bom ter novos ares Foi uma venda Bastante significativa Para o Grêmio Léo Chu Não entendi Léo Chu Eu não entendi Tu sabe Fabi É o Léo Chu Eu não entendi Esse é um debate É um debate Interessante Porque o Léo Chu Léo Chu É um jogador De lado do campo Hoje tu vê Que o Léo Pereira É insuficiente Luiz Fernando É insuficiente E o Léo Chu Não teve essa rodagem Claro Que o Léo Chu Quando esteve em campo Não nos trouxe confiança Não mostrou bola Para ser titular Mas não teve a sequência Que os outros tiveram também Então tem esse debate E até Eu estava acompanhando Olha que fase da minha vida Estava acompanhando Major League Soccer No fim de semana Madrugada de insônia Eu vendo o Major League Soccer Ele foi apresentado lá Exatamente E o Seattle Estava dando o jogo do Seattle E eu acompanhando o jogo do Seattle E os comentaristas lá Falando Está vindo um guri do Brasil Léo Chu Sim Que pode agregar Para essa equipe Então lá eles estão vendo O Léo Chu Como uma boa Contratação Claro que o futebol é diferente O nível técnico é menor Mas é visto lá Como uma boa contratação O Léo Chu O que eu não entendi Na parte do Léo Chu É que é o seguinte Ele estava no Ceará Ele foi um destaque Do Campeonato Brasileiro No ano passado Jogando pelo Ceará E o Ceará gostaria De manter o empréstimo Do jogador O Grêmio não aceitou A extensão do empréstimo E pediu para o Léo Chu Retornar Porque ele seria utilizado Seria necessário Ter o Léo Chu No elenco E isso claro que acabou Subindo o Léo Pereira Claro que a gente acabou Renovando o contrato Com o Luiz Fernando E eu acho que isso sim É extremamente questionável E aí o Léo Chu Teve sim Em alguns momentos Só que ele nunca Teve uma sequenciada O Léo Chu Ele nunca teve Uma sequência Três, quatro jogos Para realmente Mostrar futebol Para realmente Ter uma rodagem No Grêmio Para ver se evoluiu ou não Então eu não me sinto capaz Hoje de chegar no microfone Aqui e julgar o Léo Chu Pelo futebol que ele apresentou aqui Porque em nenhum momento Deram a confiança Para ele desenvolver O futebol dele Aqui no Grêmio E aí Não sei Daí eu já não sei O posicionamento Qual foi o posicionamento Do Léo Chu Se ele queria ir Se ele queria ficar Mas eu gostaria De ter visto o Léo Chu Aqui porque a gente Está com uma certa Eu não vou dizer escassez Porque temos sim Um número De jogadores Para atuar pela ponta Só que na questão Qualitativa A gente peca A gente tem sim Alguns jogadores Para atuar pela ponta Mas quais são os jogadores Que de fato Que de fato nos apresentam Qualidade técnica Então talvez o Léo Chu Poderia estar na frente deles Não sei se seria a solução É muito Até seria muito Ruim da minha parte Eu colocar o Léo Chu Como uma solução Não posso fazer isso Mas eu acho que ele merecia Mais saudade E aí nessa lista A gente tem o Pinares Que nunca teve Nunca chegou a ter uma sequência E por vezes ele atuava Atuava fora de posição A gente percebia muito isso Me parecia também Que teve um certo equívoco Na avaliação de contratação Do Pinares Por quê? Porque ele vem para o Grêmio Como se ele fosse Um camisa 10 Sim Agora se a gente for analisar Qual que é o time Que ele foi mesmo Da Turquia, né? Isso Foi para a Turquia Enfim, ele está atuando Na Turquia Quando vocês pegam A escalação do time Ele está como segundo volante E está rendendo E está atuando bem Então eu acho que acabou Tendo um equívoco Na avaliação do Pinares Isso acabou, né? Acarretando a saída dele Do clube Sem mostrar grande coisa 8h49, cara Eu quero ler aqui Alguns comentários Por exemplo Do Fábio Bueno Reformularam Exceto um ou outro Mandaram os vendáveis E ficaram com as nabas Lucas Rosales Léo Chu Não teve sequência Porque não jogou bem aqui E André Correa Não sei quem é o padrinho Do Luiz Fernando Mas que é poderoso Isso é Valeu, rapaziada Olha 8h50 da noite Eu quero dar um recadinho Aqui para vocês, rapaziada Que é o seguinte 2 de setembro Tá? Hoje Então, cara Dá uma conferida Para ver se tu ainda É membro da Rádio Pachola Dependendo da tua forma De pagamento O YouTube não renova O teu plano Teu plano gauchão Libertadores Ou Copa do Brasil Então dá um confere lá E vê se tu ainda É membro assinante da rádio Outra coisa Cara Nosso boneco Aqui da Rádio Pachola Ele também está à venda Tem um link de venda Aqui na descrição Desse vídeo E tu vai ser encaminhado Para o site Camisa de Força Ele custa 50 reais Tá certo, rapaziada? 8h50, cara Bom, falamos da reformulação E agora Vamos falar Das medidas Que estão Começando a ser tomadas Dentro do Grêmio O Grêmio movimentando o futebol E a primeira delas Que surgiu No final da tarde Desta quinta-feira Foi a seguinte O Grêmio vai antecipar O Grêmio vai antecipar Sua concentração Para a partida Contra o Ceará Domingo Às 11h No outro domingo O domingo Lá do dia 12 Às 11h Da manhã Na Arena Ainda Não se sabe A quantidade De dias De antecipação Essa é uma notícia Que já está circulando Em diversos portais Né, rapaziada? E ela está sendo adotada Com muita cautela Por quê? Uma coisa que o Grêmio Tem em mente É A concentração Será em Porto Alegre O Grêmio não vai, Fábio Se deslocar Para outra cidade Sim Para fazer, por exemplo A Atibaia Vamos fazer uma mini Pré-temporada em Atibaia Não Não vai acontecer isso Por quê? Porque o Grêmio vê também Os familiares dos jogadores Como fundamentais Para aliviar o clima É, realmente é É E não quer também criar Daqui a pouco Dá aí Seis, sete dias De antecipação De concentração Não vai ser isso também Não vão ser tantos dias Porque também O Grêmio não quer Criar, digamos assim É Um tempo maior De concentração Os caras também Enjoar uns os outros Eu estou falando A grosso modo É que o jogo Seria no domingo Vai ser domingo É Aí Se fosse uma Uma questão normal Se fosse um planejamento Normal do Grêmio Teria o treino No sábado Aí a concentração Eu imagino Também tem isso Também tem isso Eu imagino Que lá pela sexta-feira Eles vão começar A concentrar Avisando ter um foco Maior na partida Porque querendo ou não A gente já falou isso Há tempo Mas pela primeira vez O presidente Romildo Bolsa Falou que é final de Copa do Mundo Porque realmente é Então precisa ter um foco Extremamente importante Estou contigo nessa Fábio Eu acho que vai ser Sexta-feira Vai ser antecipação De um ou no máximo Dois dias É irrada O Grêmio Antecipando a sua concentração Para essa final de Copa do Mundo Mobilização né Mobilização total Foco total Eu acho fundamental isso E eu acho que também É uma mensagem direta Para os jogadores Olha a importância Desse jogo Foco total Unidade É até importante A concentração Porque os jogadores O grupo né Fica mais Unido também Então É fundamental Passarinho E acho que o Grêmio Acerta E principalmente né A gente critica muito o presidente Eu estou criticando muito o presidente Mas ele acerta Quando diz que o Grêmio Será uma final de Copa do Mundo O Grêmio tem que vencer 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 E não tem outra opção Papão Pachola É na parceria de Banrisul Promoção Eu acredito Banrisul E Mastercard Cadastre-se E concorra Centenas de prêmios Instantâneos No site KTO.com Te registra lá Para dar uma brincada E fazer os teus palpites Quer saber mais? Chama no insta Arroba Rapaziada Antes eu quero dar um recadinho Aqui para vocês Adicionem Adicionem O número Da Rádio Pachola Nos teus grupos De Grêmio Do WhatsApp Está na tela 8429-23-23-23-23 Repetindo Daqui a pouquinho Também a gente vai falar Sobre a suspensão Das torcidas Organizadas Rapaziada Também movimentou O dia do Grêmio Outro recadinho Nesse momento, 160.431 inscritos no nosso canal do YouTube na Rádio Pachola, estamos chegando a quase 161 mil. E cara, agora, pra tu escrever aí no chat da live, tu tem que ser inscrito. É uma maneira de tu nos ajudar também. Então, te junta a essas mais de 160 mil pessoas que estão inscritas aqui no canal da Rádio Pachola. A gente tá tentando aí chegar até dezembro, quem sabe, a 200 mil inscritos no nosso canal. Coisa linda, passarinho. Aliás, 5 pras 9, né? Vamos fazer a última onda de likes aí, passarinho. Como é que tá ali, hein? Ah, 676. Vai deixando like aí. Dá pra chegar aos mil nessa reta final. Então, deixa o like aí fortalecendo cada dia mais o Papo Pachola. Coisa linda. Rapaziada, tá sendo organizado e tá na tela aí, tô colocando o banner. Um evento de recepção ao Capita Maicon. O Capita tá voltando do Rio de Janeiro na segunda-feira. Ele que não participou efetivamente das negociações, né? Ele teve um representante, seu empresário Jorge Machado foi quem representou ele na negociação de rescisão com o Grêmio. Ele estava no Rio de Janeiro, terra natal do Capitão. E ele vai voltar pra Porto Alegre na segunda-feira pra, entre aspas, limpar o armário, né? E sair do Grêmio. Então, tá na tela esse evento, tá? A chegada do voo do Capitão vai ser às 10h40, na segunda-feira, dia 6 de setembro. É, Aeroporto Salgado Filho. Aí, os caras deram os dados ali do voo, tudo mais. E a seguinte mensagem. É honra de nossa... É hora, melhor dizendo, é hora de nossa torcida retribuir tudo que o Maicon nos deu durante esses quase sete anos. Vamos lotar o aeroporto e fazer história. Mostrar a força da nossa torcida e a gratidão por nosso ídolo. Hashtag obrigado, Maicon. E importante, né? Use máscara, então, tá sendo organizado aí esse evento na próxima segunda-feira de recepção ao Capita Maicon. Um dos grandes símbolos de retomada de chave e da virada também de gangorra aqui no estado, né? O Grêmio passou a estar lá no alto da gangorra, muito por causa desse cara aí, o Capita Maicon. Bom, bom, vamos falar, gata, agora, da última pauta do programa. Bora. Que é a suspensão das torcidas. Tem informação, né? Ao longo do dia de hoje surgiu informação a respeito desse tema. Conversei nessa tarde, passarinho, com o diretor jurídico Nestor Hein. Abraço pro Nestor Hein. Grande abraço. E ele me confirmou a suspensão das torcidas organizadas que estavam presentes no protesto realizado nesta última quarta-feira, passarinho. Esses grupos, tá? Não poderão apresentar seus materiais na arena pelos próximos jogos. Ainda não tem um tempo previsto, né? Ainda não foi definido o prazo ou o número de jogos que essa punição vai ter que ser cumprida. É, cara, foi a medida que o Grêmio tomou. E ontem, até errado, o próprio presidente Romildo Bolzano Jr., ele foi muito firme nisso, né? De combater os atos de violência que parte dos torcedores que estavam no protesto ontem fizeram. E a medida foi essa. Foi a medida que acabou sendo essa de, digamos assim, tirar, né? Suspender, melhor dizendo, as torcidas, Radinha. Pois é, né, passarinho? Eu repito, né? Acho que o protesto é legítimo. Ir ao CT e protestar, acho legítimo. Quando vai pra vandalismo, quando vai pra agressão, aí perde completamente o sentido. Perde completamente a noção. Então, acabaram pagando o pato, né? As torcidas organizadas acabaram pagando o pato, né? Pela ação de alguns, né? De alguns torcedores que ali estavam naquele ato, naquele protesto ali. Mas, repito, sem agressão, sem vandalismo, o protesto é legítimo. E o torcedor do Grêmio, né? Se fez presente. Uma pena que acabou com o vandalismo, acabou com essa agressão, né? E agora também uma pena que acabou com punição as torcidas, né? Pagando pelos atos de alguns torcedores. Marco Eugênio, Maicon, diretor de futebol. Vantuir Zanotta também falou que gostaria de ver o Maicon ainda no futebol do Grêmio, né? Na parte diretiva. Quem mais aqui, ó? A galera na bronca com o presidente Romildo Bolzan Jr. Marta Leite, o torcedor vai tirar o clube dessa situação aí. Nós somos Grêmio! Pois é, rapaziada. Acho que pode ter, sim. Já nas próximas rodadas, o torcedor lá junto, apoiando o nosso tricolor. Um minuto faltando pras nove, 720 likes. E agora a gente vai com o salve-sinais. E enquanto a gente vai com o salve-sinais, a gente pede pra rapaziada chamar do like. A gente tentar pelo menos chegar perto dos mil likes, porque a audiência passou de mil. Foi muito bom. A galera veio, papão, abocanhou nessa noite de quinta-feira. Fabi, teu salve final, por gentileza. Boa noite, passarinho. Boa noite, radinha. Boa noite pra toda audiência. Fiquem bem. E amanhã tem mais. Boa! Radinha, tudo contigo! Passarinho, eu quero mandar um grande abraço. Um grande abraço a todo mundo que nos acompanhou. Como eu disse, a gente tá tentando fazer duas semanas um pouco mais diferentes, né? Trazendo gente diferente, trazendo jornalista, trazendo torcedor pra unificar esse momento do Grêmio. Até porque o Grêmio só volta a campo no próximo domingo. E a gente tá muito ansioso, muito desesperado com esse momento do Grêmio. Então eu quero agradecer todo o respeito, todo o carinho e toda a paciência que vocês têm aqui com a Pachola. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. E como diz a Marta Leite, o torcedor vai tirar o clube dessa situação. Nós somos o Grêmio. Vamos tirar o Grêmio, sim, dessa situação. Um grande abraço pra todo mundo. Show de bola, nove horas da noite em ponto. Terminou no Campeonato Brasileiro 2021. Fluminense, um. Juventude, também um. Empate no Rio de Janeiro. Passarinho, e até pra encerrar, Marta Leite. Radar, o que eu não gosto é que Pagode pode agora protestar é vandalismo. Muito bem, muito bem. Cara, olha só. Amanhã, sexta-feira, uma e meia da tarde, redação Pachola. Com a rapaziada toda, Cezão, professor, Dudu, Mário. Acho que vem até convidados. Os guris tão botando convidado. Todo dia tá muito bacana. E oito horas a gente volta com o Papão Pachola. Tá, rapaziada? Não vou falar. Eu até já falei aí. Vocês pegaram, pegaram o convidado de amanhã. Se não pegaram, não vou falar pra não zicar. Porque ontem eu falei que até eu ziquei. Então, né, eu não vou falar nada. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, pega amanhã. Valeu, rapaziada. Boa quinta-feira aí pra todo mundo. E amanhã a gente tá de volta aqui na Rádio Pachola. Arra! Tchau, forte abraço. Valeu! Somos a Rádio Pachola. A maior web rádio independente do sul do Brasil. Oferecemos uma cobertura com profissionalismo, seriedade, mas acima de tudo, muito amor à camisa. Estamos com o Grêmio aonde o Grêmio estiver, celebrando a sua história e acompanhando os novos desafios. Nosso trabalho é repercutido na imprensa esportiva nacional e contamos muito com o apoio do povo azul. Diariamente, levamos informação a mais de 400 mil seguidores na web, distribuídos em seis diferentes canais. Todos os meses, a Pachola alcança um público crescente, engajado e fiel, mais de 30 milhões de vezes. Com a web, levamos o Grêmio para os cinco cantos do planeta e temos muito orgulho e paixão pelo nosso trabalho. Já pensou em valorizar a tua marca na nossa programação e ter acesso a esse universo de seguidores? Vamos construir juntos uma solução para o teu negócio? Vamos construir juntos uma solução para o teu negócio? Vamos construir juntos uma solução para o teu negócio? Vamos construir juntos uma solução para o teu negócio?